Luto CCB Irmão Jeremia Siqueira de Lima Queridos irmãos, irmãs e amigos, Com pesar comunicamos que faleceu no dia 27 de janeiro de 2023, o irmão Jeremia Siqueira de Lima, o mesmo tinha 33 anos, nasceu em 19 de março de 1989, deixou esposa a irmã Milene Jesus. O motivo do falecimento foi um acidente de trabalho por uma máquina e empresa de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. O querido irmão exercia o ministério de encarregado local na parte musical na Igreja Congregação Cristã no Brasil. Sua comum é na rua Hilário Acorsi, ao lado do número 140, bairro Aparecida, no município de Bento Gonçalves, no interior do estado do Rio Grande do Sul. O falecimento do irmão ocorreu em 27 de janeiro de 2023. O velório teve início às 18 horas do dia 27 de janeiro de 2023. O corpo foi velado na Capela São José de Bento Gonçalves, na sala A. O sepultamento ocorreu em 29 de janeiro de 2023, às 10 horas, no Cemitério Público Municipal do Bairro São Roque. Nós nos reencontraremos lá na Pátria do Senhor. Para sempre louvaremos a Jesus, o fiel Redentor. Nossos sentimentos a todos familiares e amigos. Deus abençoe a todos.